Boa tarde, turminha do primeiro ano A. A nossa aula é de língua portuguesa e a partir de agora está sendo gravada. Vocês vão usar o caderno semestral, porque tem uma atividade de completar o texto. Caderno semestral, porque tem uma atividade sobre o texto, completando o texto. Podem abrir o caderno semestral. Tem que colocar o nome completo. Depois a letra A. E a data. Então, dia 8, o zero com o 8, 8 de dezembro, mês 12, 1 e 2, e 2020 já está na tarefa. Atividade que tem o número 55. Nome completo. Depois a letra A. Depois a data. Tem que preencher. O enunciado da atividade 1 é o seguinte. Complete o texto abaixo. O texto não está pronto. Já vai iniciar a leitura. Esta é a... Tem a figura de um animal no quadro. É uma baleia? É uma coelha? Ou é uma vaca? Uma coelha? Esta é a... Mas ninguém vai começar a atividade agora. Só depois. Ela se chama... Como que esta coelha pode se chamar? Que nome a gente pode dar para esta coelha? Que nome ela pode receber? Lili. Muito bem. Lili. Lili. Depois embaixo. A coelha vive... A coelha pode viver em que lugar? Na toca, no marco, na floresta. Sim. Vocês vão pensar. Embaixo. Próxima frase. Ela gosta de comer... A coelhinha? Cenoura. Para o quê? Cenoura. Será que ela gosta de comer repolho? Não. Não. Alface? A capinha ela gosta. Cenoura. E só. Embaixo. Seu corpo é coberto de... Pelos. 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 E a última frase. A coelha é muito... Bonita. Muito fofinha. 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 Ela pode ser sapeca? Sim. 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 Então, depois da atividade número 2, agora dê um título à história e copia com letra possível. Mas antes da atividade 2, tia Flávia vai ler o texto que ela completou. Vou ler como que ficou o meu texto. Esta é a coelha. Esta é a coelha. Ela se chama Lilica. 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 A coelha vive no sítio. Ela gosta de comer cenoura e repolho. Seu corpo é coberto de... Seu corpo é coberto de... Pelos. A coelha é muito... Sapeca. Mas, quem quiser, pode fazer diferente. Todo mundo teve ideias muito legais. Agora, mãos à obra. Cada um completando o texto. Tia, mas tem que fazer igual o seu? Não. Não. Duca, mas e pencil e pim. Não. 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 Então, aprienarem chegar a tarefa 2. Depois que a tia Flávia encerrar a tarefa 2. Cada um pode ler o texto que fez. Você fez igual da tia ou você fez diferente? Eu fiz igual o seu. Mas tem alguém que fez diferente? Vocês falaram coisas diferentes. Mas não precisa começar a ler agora não. Depois você faz a leitura. Tia Flávia vai esperar. Daqui a pouco tia Flávia faz a correção da atividade. Cada um completando o texto com a ideia que teve. Tia, é pra fazer a atividade dois já? Pode, se você já terminou de fazer a número um. Mas a tia Flávia depois vai mostrar a número dois. Vou mostrar o meu texto. Ok? Quem terminou de completar o texto pode pintar a coelha. A coelha da tia Flávia tem o nome de Lelica. Ela mora no sítio. Ela gosta de comer cenoura e repolho. O corpo dela é coberta de pelos. E é uma coelha muito sapeca. Mas tenho certeza que algum coleguinha fez diferente. Depois a tia Flávia vai ouvir. Quem está completando o texto terminou? A tarefa 1. A tarefa 1. Quem fez o texto diferente? Quem completou o texto com outras palavras? Que pensou diferente? Terminou? Sim. Sim? Uhum. Tia Flávia vai mostrar a tia Flávia. Dois. Oi? Tia. Tia Flávia está ouvindo. Eu posso falar como eu fiz o minha? Depois, depois que a tia Flávia mostrar o número dois com letra cursiva, o texto todo, o texto que a tia Flávia fez com letra cursiva, aí pode fazer a leitura. Número dois, turma, agora dê um título na história e copia com letra cursiva. Título da história. Título que a tia Flávia colocou na história. Na história. Minha história tem o título, a coelha e sapeca. Primeira linha. Tia Flávia colocou, escreveu. Esta é a coelha. Comecei com letra maiúscula. Quando terminei a frase, coloquei o ponto final. Depois eu copiei. Ela se chama Lilica. E Lilica, escrevi com letra maiúscula, porque é o nome que eu dei, que eu coloquei na coelha. Depois. A coelha vive no sítio. Ô, tia. Depois. Próxima frase. Ela gosta de comer cenoura e repolho. Seu corpo é coberto de pelos. E a última frase. A coelha é muito sapeca. Vou ler o texto. Agora, quem fez diferente, pode fazer a leitura. Tia, é para fazer igual o seu? Não, não precisa fazer igual o da tia. Tia Flávia explicou no início da aula, ok? Quem fez diferente, vai fazer a leitura do texto que fez. Mas, tia, pode fazer igual o seu? Quem quiser, pode fazer. Mas, tenho certeza que vocês conseguem fazer diferente. Ok? Tem alguém que fez diferente? Sim ou não? Eu. Pode fazer a leitura. Falta muito para você terminar? Falta. Falta. Pode fazer a leitura do texto. Não tem problema. A tia Flávia quer ver, quer ouvir. A coelha é o que você fez. Pode fazer a leitura. A coelha é lilica. Esta é a coelha. Ela se chama lilica. A coelha vive na co-toca. Ela gosta de comer cenoura. Seu corpo é co-u-verto de pelos. A coelha é muito sapeca. Muito bem. Posso ler? Pode. Esta é a coelha. A coelha é a coelha. Esta é a coelha. Repete o título da sua história. Tia Flávia não conseguiu ouvir. A coelha é a coelha. A coelha é a coelha. Esta é a coelha. Ela se chama Sofia. A coelha vive na toca. Ela gosta de comer vegetais. Seu corpo é coberto de pelos cinzas. A coelha é a coelha. A coelha é muito fofinha. Muito bem. Parabéns para as coelhas que terminaram a leitura do texto. Mais alguém? Tia, eu posso falar com a coelha. 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 Tia, ela é chamada de cenoura. Não, eu quero ler não. Continua. Não. Não quer ler? Tem outro... Não, eu tenho vergonha. Mas não precisa ter vergonha. Mas se você não quer ler... Eu tenho. Tem outro colega... Eu tenho. Que quer ler... Pode fazer a leitura. Tem outro colega... Que quer ler? Sim ou não? Sim ou não? Tem outro colega... A colega... Aperta. Essa é a colega... Ela se chama... Milita... A colega... Viva no... O vídeo... Ela... Gosta... De... Comer... Com água... É... 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 Revolta... É... 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 Repete a última linha... Se... A coelha... É... É... E... Cenoura é repou Seu corpo é coberto de pelos A coelha é muito sapeca Muito bem, parabéns, primeiro ano Tem mais alguém? Que quer ver? Pode fazer a leitura A coelha A coelha alegre Essa é a coelha A coelha E E A coelha Ela Não conseguiu ouvir Eu não consegui ouvir Ela gosta Não tem problema Para só um pouquinho mais alto Isso E defunto Cenoura A gente Pra dizer Deixa eu outro criança falar Termina Tia Flávia Quero ouvir você Você terminou a leitura? Você terminou a leitura? Eu não consegui ouvir a última linha A última frase Tem mais alguém? Pra ler? Sim ou não? Hein, turma? Sim ou não? Tia, você estava falando com quem? Quem estava lendo a última frase do texto? A Flávia não conseguiu ouvir Mas tem outro colega Que quer ler o texto? Sim ou não? Sim ou não? Vocês gostaram de completar o texto? Tia Oi, vocês estão de parabéns Eu quero ler Pode fazer a pintura A coelha fofinha, esta é a coelha, ela se chama Sofia. A coelha vive no sítio, ela gosta de comer cenoura e repolho, seu corpo é coberto de pelos, a coelha é muito tapeca. Muito bem! Parabéns, meus amores! A nossa aula, turma, termina aqui, na nossa aula de língua portuguesa. Grande abraço e até a próxima aula! Tchau, tia!